Web TV Jornal na festa de aniversário de Tarantim. Gente, eu tô com quem? Com o trio da Ruana. Luizinho, seja bem-vindo aí, Tarantim. Olha, nós de novo. Obrigado. Feliz demais por estar participando do aniversário de Tarantim, retornando depois do ano passado. Fizemos uma festa linda, brincamos e nos divertimos com todo o povo de Tarantim, toda a região que veio pra assistir a festa. Esse ano, festa lotada. Já tô sabendo, tá lotado aí. Bom demais. Feliz por estar tocando hoje com o Zezio, que é um grande artista que eu adoro, sou fã. Então, eu tenho certeza que hoje vai ser um show massa, massa, massa. Já tem uma multidão lá fora, como você acabou de falar. Três dias de festa com as atrações nacionais e regionais. O que o trio da Ruana preparou pra galera hoje? Com certeza. A gente vem atualizando o nosso repertório, né? A gente sempre, no período de São João, a gente dá uma atualizada pra tocar as músicas que o povo gosta, fazer as brincadeiras e a entrega do nosso show, né? A espontaneidade que é muito forte do nosso show. Então, a gente veio mesmo com vontade pra fazer mais um grande show pra que ano que vem a gente esteja aqui mais uma vez. Conta pra gente como é que tá a agenda do trio da Ruana. Graças a Deus, lotada. A gente amanhã vai pra Bedeiros Neto. Aí depois já começa São João, a gente vai pra o Brega Light, que já é... São 16 anos de trio da Ruana no Brega Light, vai completar esse ano. O Brega Light completa 20 anos, a gente só não participou das três primeiras edições. A gente tá super feliz de ter um show também temático, que a gente faz especialmente com o Brega Light. A galera tá na curiosidade aí, mas aguarde. Sexta-feira, dia 23, vocês verão essa surpresa. E também, no domingo a gente vai pra Macaúbas, aí depois começa o São Pedro de Itabuna, que é gigantesco também esse ano, a gente tá novamente na grade, a gente tá super feliz. E dá sequência, forrocofe lá em Tiro Sul, e tem muita coisa. Uma agenda lotada. É, emenda junho com julho é correria. Depois já vem final do ano, já vem o verão e o trio da Ruana continua. Isso, e a gente continua, vamos que vamos. Luizinho, agradecer a sua presença aqui na WebTV Regional, todo apoio. Toda vez que a gente posta alguma coisa, o trio da Ruana vocês estão repostando. Obrigada mais uma vez pela participação e eu quero que você dá uma palhinha pra galera. O que a gente vai esperar daqui a pouquinho? Canta pra gente. Claro, a gente agradece todo o carinho que vocês têm também com a banda. Eu faço super questão de estar valorizando o trabalho de vocês, que vocês também valorizam o nosso trabalho. Quando eu cheguei aqui eu fiz logo um vídeo e falei com um dos nossos sócios que não pôde vir, está longe. Eu falei, pessoal, você vai curtir o show hoje que a WebTV Regional vai transmitir, se liga no YouTube. Eu aproveitei e gravei também, joguei na rede da banda. Pra galera que não está aqui presente, curtir esse show, curtir essa energia do aniversário de Tarantino, o show do trio da Ruana. Hoje vai ser, vai na puleiragem, vai na puleiragem, só na puleiragem, só na puleiragem. Vem mamãe, vem pro seu papai. Vem galera, é trio da Ruana, é a WebTV Regional. E aí, que beleza! O tempo pode passar, muitas coisas podem acontecer, mas a nossa história há 18 anos foi elevar para o Brasil a alegria, a emoção. É poder estar no coração de cada um de vocês, com aneiros e ruaneiras. Prepare-se, o delírio vai ser absoluto. Você, 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 não vai conseguir ficar parado. Se entregue, trio da Ruana. Aqui, o sistema é bruto. Alô, Itarantins! Alô, Itarantins! Abre que é sucesso, bandinho! Deixei a lei de casa e não sou o primeiro. Alô, Itarantins! Tira o pé do chão! Joga pra cima aí! Joga pra cima! 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 Abre que é sucesso! Cheguei! 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 E aí? Pensei a lei de casa e não sou o primeiro. Joga pra cima! Joga pra cima! Joga pra cima! Só que tá solteiro Saí com uns amigos pra me dar o set Comprei um camarote pra encher de piriguete Desde que vem é o meu casamento Você é um prisioneiro Eu vou ter vida aqui Desde que eu vou sair Com a minha pata Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão Eu vou trair a minha namorada E se me perguntar Eu não lembro mais não Quem nunca traiu Que atira a primeira pedra Se ela não te pegou E um dia ela te pega Postaram minha foto lá no camarote Mas não adiantou Eu neguei até a porta E aí, Tareti Desde que vem é o meu casamento Você é um prisioneiro Eu vou ter vida aqui Desde que eu vou sair Com a minha pata Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão Quem vai trair? A minha namorada E se quiser Eu não lembro mais não Eu vou sair Com a minha pata Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão Eu vou trair A minha namorada E se me perguntar Joga pra cima, mani Essa é a minha pata É o Sistema Grupo do Brasil Parabéns, Tareti Eu vou sair com a minha pata Eu vou curtir, eu vou beber Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão Eu vou trair a minha namorada E se me perguntar E se me perguntar Eu não lembro mais não Quem mentindo vai pro céu Vou perguntar de novo, hein? Quem nunca traiu Levanta a mão aí Eu vou sair com a minha pata Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão Eu vou trair a minha namorada E se me perguntar Obrigado, sucesso, mani Aqui o sistema é bom Boita, antiga e amanhã Eu não lembro mais não Aqui o sistema é Aqui o sistema é Energia em Tareti Quem gosta de cachaça Levanta a mão aí Estamos na terra da cachaça, velho Prepare Tareti Tiro Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita Ela é gostosa e solteira E não importa o que os outros dizem Viva a sua vida Que é só uma E o tempo é claro E eu tô bebendo 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 Puma no café Às vezes vacinando Mas não tô sofrendo Tô solteiro Tira o braço do chão e dar a ti pra fora Sabe o chão aí? Ela é da bagaceira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Ela é da bagaceira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Bebendo web regional ao vivo pra todo o Brasil E o marido Gostosinho 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 Na rocha mamãe E não importa o que os outros dizem Viva a sua vida Eu vivo a minha Que é só uma E é pouco tempo E o tempo é claro Tô vivendo, bebendo, fumando, fazendo Às vezes assinando, mas não tô sofrendo Tô solteiro Mas tô agitando de pra cima, tiro o pé do chão Ela é da bagaceira e além de bonita é gostosa e solteira Ela é da bagaceira e além de bonita é gostosa e solteira Ela é da bagaceira e além de bonita é gostosa e solteira Ela é da bagaceira e além de bonita é gostosa e solteira Atualizando, avisa que eu tô em Tarantino Eu falo é mensagem pro pai, faz o sol e pra curtir Hoje eu tô sem coração, hoje tô em Tarantino Tem gente querendo me amar, mas me diz que eu tô querendo Tô nem vendo, tô nem vendo Se tu pisces é convivida, é o que nós tá vendo Do que a dor de cabeça é bom, fez você de mim Quer me pegar, vou agora namorar Tô correndo, safado por fora, safado por dentro Pra ir o tio, eu tô pronto, quer me amar, vem sabendo Safado por fora, safado por dentro Me pegar, vou agora namorar Tô correndo, safado por fora, safado por dentro Pra ir o tio, eu tô pronto, quer me amar, vem sabendo Safado por fora, safado por dentro Gostou sim! Suído no mar Para a mensagem pro bar, para o joelê vai curtir Hoje eu tô sem coração, hoje é dia de iludir Tem gente querendo me amar, mas me diz que eu tô querendo Tô nem vendo, tô nem vendo Se tu pisces é convivida, é o que nós tá vendo Do que a dor de cabeça é bom, vem com sentimento Quer me pegar, vou agora namorar Tô correndo, safado por fora Pra ir o tio, eu tô pronto, quer me amar, vem sabendo Safado por fora, safado por dentro Quer me pegar, vou agora namorar Tô correndo, safado por fora, safado por dentro Pra ir o tio, eu tô pronto, quer me amar, vem sabendo Safado por fora, safado por dentro Fuscão, te amo, maninho, te amo, netinho, te amo E aí, Taro Chis? Safado por fora, safado por dentro Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou reverso Ai, bem, só quero um beijinho na mão Bexco, te pego com muito prazer Na sanidade você quer Eu quero Você sabe que eu vou te ver Bexco Você sabe que eu vou te ver Bexco Sabe que eu vou te ver Bexco Você sabe Prepara, prepara Tira o pé do chão Então, vamos lá Vem, sai Vem, sai Vem, sai Se volta, minha mulher Vem, sai Vem, sai Vem, sai Te voltando, minha mulher Vem, sai Você só me vê croçana, minha gente Vem, sai Vem, sai Doma, minha mulher Vem, sai Vem, sai Vem, sai Se volta, minha mulher E aí Vou tá me chamando em professor Sabe de onde é que eu sou? E aí vem só Quero um beijinho na hora E aí vem só Te peco no meu prazer Serenidade você quer Você sabe o sistema? E aí vem só E aí vem só Vem cá, vem cá Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorra E a venda é putaria, que eu não vou mudar burrada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorra E a venda é putaria, que eu não vou mudar burrada Hoje eu tô em Tarantinha, ela fala que eu não tenho Porra nenhuma tu tava na Rio, porra nenhuma tu tava na Rio, porra nenhuma tu tava na Rio, porra Porra nenhuma tu tava na Rio, porra Quem cansar tá me sentindo, querendo me enrolar Foi pra sua casa, me fazia você Porra nenhuma tu tava na Rio, porra nenhuma tu tava na Rio, porra Porra nenhuma tu tava na Rio, porra Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorra E a venda é putaria, que eu não vou mudar burrada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorra E a venda é putaria, que eu não vou mudar burrada Hoje eu tô em Tarantinha, ela fala que eu não tava Porra nenhuma tu tava na Rio, porra nenhuma tu tava na Rio, porra Eu vou lá, não vou lá nenhuma tu tava na Rio Suenque no bando Essa é a lua Trinta bandas Aqui o sistema é frio Jum! 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 É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela Sabe vem Vem Eu tô gostando Vem Ela me vê demais Não para não, meu bem Vem Sentando gostosinho ou gordinho Vem 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 Eu tô gostando Vem Ela me vê demais Não para não, meu bem Vem Vem sentando Pois doce pro pai Vem Joga É o swing de manilca é bom É sensacional, o jeito que ela faz comigo É fora do normal, eu tô na zona de perigo Foi pesando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê prova, joga o swing Vem, vem, vai, eu tô gostando Ela me quer demais, não para não, meu bem Vem sentando, gostou sem trocar Vem jogando, vem, vem, vem Eu tô gostando, vem, ela me quer demais Não para não, Tarantino Vem jogando de lá, desculpa Vem jogando gostosinho Trinta, só, aqui o sistema é bom É o swing de custão, é bom Uh, 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 uh... Ittarkce FM é O Vivo! Got avenger, 뿌�ga é o 24 milions Okay, um 5 mil ontem, um 6 mil won A brinca doércio M. Obrigado, sucesso! Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma, vida Eu sei que teu ex foi o maior vacilão Mas calma, vida Mocinha pra cima Em vez de você ficar pensando E caimem, caimem Eu boto de fé com a fruta de ladrinha E caimem, caimem Eu boto de fé com a fruta de ladrinha E caimem, caimem Eu boto de fé com a fruta de ladrinha E caimem Abre minha sucesso, meu prefeito, Fábio Buscão Tô lhe vendo, viu? Você vai cantar comigo aqui hoje Já ensaiou a música pra você hoje Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma, vida Não chora, não Eu sei que teu ex foi o maior vacilão Calma, vida Mãozinha pra cima Em vez de você ficar pensando E caimem, caimem, caimem Eu boto de fé com a fruta de ladrinha E caimem, caimem, caimem Eu boto de fé com a fruta de ladrinha TV Web Regional ao Vivo! Aqui o sistema é... Maniô! Quem tá com aquele clima pra o São João? O São João já chegou, né? Só pra data mesmo. Quem vai pro Brega Light sexta-feira, dia 23? Levanta a mão aí, quem vai pro Brega Light. A gente se encontra lá, né? Maniô, vamos fazer o aquecimento. Hoje aqui é o aquecimento do Brega Light, viu, Maniô? Aqui tá o antigo. Simbora, Maniô, abre que é sucesso! Ana Rei! Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João. Quando chega o mês de junho, acende logo o fogueirão. É o porra com o pagode dominando o paredão. Quando o vulcão subiu, Carolina foi do chão. Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João. Quando chega o mês de junho, acende logo o fogueirão. É o porra com o pagode dominando o paredão. Quando o vulcão subiu, Carolina foi do chão. Carolina, 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 vai. São Carolina, Carolina, vai. São Carolina, Carolina, vai. São Carolina, vai. Ela espera o ano inteiro pra chegar ao São João Quando chega o mês de julho, acende logo o foguete Ela morra com o pacote dominando o paredão Quando um vulcão subir, o cara olhe na cor de chão Ela espera o ano inteiro pra chegar ao São João Quando chega o mês de julho, acende logo o foguete Ela morra com o pacote dominando o paredão Quando um vulcão subir, o carolina, o cara olhe na cor de chão Carolina, o carolina, o carolina, o carolina vai no chão Carolina, o carolina, o carolina vai no chão Carolina vai, 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 carolina vai, vai, vai Estreio da Juana Aqui o Sistema é Bruto Maninho, que felicidade estar aqui hoje em Tarantim Em retornar a essa terra maravilhosa que a gente tem um carinho especial Mandar um abraço carinhoso a toda a equipe da Prefeitura de Tarantim Todos os secretários, obrigado pelo carinho Em especial nosso prefeito Fábio Guzmão Obrigado pelo carinho, pela confiança no trabalho do Sistema Bruto Mandar um abraço carinhoso ao deputado federal Otto Filho Pela importância do seu trabalho por esse município, obrigado Mandar um abraço especial também ao nosso deputado estadual Rosenberg Pinto Nosso deputado esteve aqui ontem, não foi? Estou sabendo de tudo, meu prefeito Um abraço carinhoso ao deputado Rosenberg Pinto Nosso deputado representante de toda a Bahia e na nossa região Mandar um abraço carinhoso a Hudson Rocha, nosso secretário, obrigado Produtora Brilho, obrigado pelo carinho, pela confiança Valdemir Godinho, tamo junto E aí, maninho? Manda uma cachaça de Tarantim aqui pro palco pra gente tomar um O povo quer importar cachaça de Tarantim, maninho A gente quer beber aqui, né? Não é lá, não Quem conhece o trio da Ruana, levanta a mão aí Hoje eu recebi um fã lá no camarim, ele falou assim Desde criança, eu sou fã do trio da Ruana Aí eu falei, tu tem quantos anos, velho? Aí ele falou assim, eu tenho 22 Eu falei, é, trio da Ruana vai fazer 20 anos A sorte que eu comecei a cantar no trio da Ruana com 10 anos Eu tô com 32 agora Vocês acreditam nisso? Tô brincando Já passei dos 40, maninho Fala baixo Fala baixo Joga a mão pra cima e Tarantim Canta o hino do trio, quero ouvir Eu disse, puta que pariu Meu gato botou o ovo Mas o gato não põe ovo Puta que pariu de novo Puta que pariu Meu gato botou o ovo Mas o gato não põe ovo Puta que pariu de novo Puta que pariu de novo Eu pego o gato a rocha Banana pra todo o ar Oi Tarantim do meu agrado Eu disse, puta que pariu Aqui o sistema é Aqui o sistema é Abre que é sucesso, maninho 30 anos Aqui o sistema é É o seu índio do Brasil Tarantim FM, gol Eu disse, puta que pariu Meu gato botou o ovo Mas o gato não põe ovo Puta que pariu de novo Puta que pariu Pega o gato a rocha O gato não é gato É uma gato Banana pra todo o lado Puta que pariu Meu gato botou o ovo Mas o gato não põe ovo Puta que pariu de novo Puta que pariu Pega o gato a rocha O gato não é gato Ela é um macaco Banana pra todo o lado Puta que pariu Ela sempre me disse já O chão de contagia Fala só sem parar Puta que pariu Eu tô falando Tá sério Todo cheio de mistério Ela não para de arrochar Puta que pariu Vai no teclado de manil Puta que pariu Na guitarra que não é do mundo Puta que pariu Todo mundo arrochando Se fogou, hein Puta que pariu Vai no passinho gostosinho Puta que pariu Guitarante tá arrochando Puta que pariu Vai no passinho gostosinho Puta que pariu Olha no sangue de música Puta que pariu É o sistema bruto, manilho Olha no passinho Puta que pariu Puta que pariu Meu gato botou o ovo Mas o gato não põe Puta que pariu De novo Puta que pariu Pega o gato a rocha O gato não é gato Vou manjar pra todo o lado Puta que pariu Meu gato botou o ovo Mas o gato não põe ovo Puta que pariu De novo Puta que pariu Pega o gato a rocha O gato não é gato É o macaco Vou manjar pra todo o lado Puta que pariu Ela sempre me mexe em gato O som me contagia A balança sem parar Puta que pariu Eu tô falando papo Sério, tô no cheiro E o estrago É o amanhã Puta que pariu Vai no teclado De manguinho Puta que pariu Na vida de neto Puta que pariu Tá todo mundo arrochando Puta que pariu Vai no braço e gostosinho Puta que pariu E o tarantina arrochando Puta que pariu Vai no braço e gostosinho Puta que pariu Olha ali Sabe de postão legão Puta que pariu Sistema bruto do Brasil Puta que pariu A galera se joga na pista A galera se joga na pista A galera se joga na pista Quando a pista a galera se joga bem Sempre sonha igualmente Pega na quinta e roça e roça Puta que pariu 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 A roçadeira de maluco A roça em tarantina O pé no pulco Samba daqui Toma de lá Arrocha negócio Deixa eu pegar Toma daqui Toma de lá A roçadeira de maluco Arrocha minha Bahia Bahia minha boa Toma de lá Moça negócio Deixa eu pegar Toma daqui Toma de lá A roçadeira de maluco A galera se joga na pista A galera se joga Tem sempre sonha igualmente Com que cada que me arranca De volta A galera se joga na pista Quando a pista a galera se joga bem Sempre sonha igualmente Com que a galera se joga bem Eu vou passar Puta que pariu Opa que arrocha Toma de lá E no balanço do frio eu quero ver A roçadeira de maluco A roça em Tarete, meu braço, o bubo, quero ver Samba daqui, toma de lá A roça negou, pra o bicho pegar Toma daqui, toma de lá A roça negou, pra o bicho pegar A roça terá de mal A roça minha Bahia Samba, toma de lá Quebra, pro bicho pegar Toma daqui, toma de lá A roça tem Da Bahia do Brasil, maninho Da Ruana Aqui o sistema é frio Queria parar na Obrega, maninho A caminhão do beco, eu vou que vou Entrando na grava, o bailão começou Eu que cantinho, ela me chamou Sacada, passando a mão a casa Viva, 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 viva Viva, viva, viva Eu tô, mi, vo, viva Viva, viva, viva Viva, viva Viva, viva Vai, senta, relaxa, com esses sonhos em mamãe Vai, senta, relaxa, com esses sonhos em mamãe Vai, senta, relaxa, com esses sonhos em mamãe Acaminhou no meio, eu vou de morrer Tá bravo, faz o começo Eu dito aqui, ela me chamou Safada, vai passando a mão, a caixa E aí, eu dito aqui, ela me chamou Vai no passinho, vai, 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 A melhor transa é de madrugada Nós chegando no rolê, eu louco e puxa a parda Pequeira, bobeira, mas estourando em Tarantino Esse foi meu gemido, te pegando de manhã Esse foi meu gemido, te pegando de manhã Esse foi meu gemido, te pegando de manhã Só machucadinha de leve na blogueirinha Cadê as blogueirinhas de Tarantino, maninha? Essa é a banda A melhor transa é de madrugada Nós chegando no rolê, eu louco e puxa a parda Peguei a bobeira, mas estourada no Instagram Esse foi meu gemido, te pegando de manhã Esse foi meu gemido, te pegando de manhã Esse foi meu gemido, te pegando de manhã Tô só machucadinha de leve na blogueirinha Só machucadinha de leve na blogueirinha Tu sabe que teu ponto forte é me deixar fraco em cima do colchão E por isso é que tu não se paga Foge do meu lar e esconde o coração Compreendor emocionado, louco no seu rebolado Com você galagueio, bailar Bailar Tô louco pra não me apaixonar Mas eu tô no meu lindo cigarro Saudada, marrenta, deixe eu te amar Tu falou pra não me apaixonar Mas eu tô no meu lindo cigarro Saudada, marrenta, deixe eu te amar Eu vivo em tarotinha, mario Essa é a muda Buona shows HFMTNB Juntou O lado em que teu ponto forte é me deixar fraco em cima do colchão Por isso o finto não se move Foge do meu lar e esconde o coração Oh, bebe, eu tô emocionado, louco no seu rebolado Com você galagueio, bailar Oi, 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 oi Tu falou pra não me apaixonar Estou lindo Ô safrada, marrenta, deixe eu te amar O uh, oi, 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 oi Tu falou pra não me apaixonar Eu não me lembrar O sap名 prata É isso aí Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Mas é sempre assim Bebita balados do finopondo Toda font debatedossa Toda fontose a gente faz Aquele love que É gostoso do charts A gente vai até de manhã Tu pedindo bota e eu voltando vai Até de manhã O love gostosinho, safadinho Tu vai mais sempre voltar Meu quarto é o fim da rota Chega jogando o sultinho É gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida, balada, eu tô em Tarantim Tu brota aqui toda sacaz Toda fotosa e a gente faz Aquele love que tu é fã É gostosinho, safadinho Até de manhã É tu pedindo bota e eu voltando vai Até de manhã Um love gostosinho, safadinho Tu vai mais sempre voltar Meu quarto é o fim Chega jogando o sultinho É gostosinho, safadinho Maninho Até de manhã Tchau, tchau, tchau Mano, se cachaça matasse Não tinha ninguém aqui hoje em Tarantino Quem tá comendo água, levanta a garrafa, levanta o copo Quem tá bebendo no copo do amigo, encerrando aí, levanta a mão Quero ouvir Tarantino Eu vou morrer Essa música tem que ser o hino de Tarantino Terra da cachaça Eu vou morrer Eu vou morrer Eu não podia nem beber hoje Eu vou morrer Todo mundo que tá bebendo, que tá comendo água aqui hoje Eu vou desejar pra todos vocês muita sorte, muita saúde Tudo de bom na vida de vocês Quem não tá bebendo, levanta a mão aí Então bebam, pra mim desejar tudo isso pra vocês também Tá certo? Abre que é sucesso, Maninho! Viva os cachaceiros! Salve a cachaça de Tarantino! Abre que é sucesso, Maninho! Abre que é sucesso, Maninho! Abre que é sucesso, Maninho! Tris da Rwanda Aqui o sistema é bruto Te corre muito louco Fui parar no hospital O médico falou Pois se você tá mal Seu contínuo, achei a bebê Eu vim a correr Aí prometi Que eu ia parar Que nunca mais uma gota de álcool ia tomar Mas no primeiro teste na balada Quando eu vi Eu tava sem bebê Cheguei aqui Cheguei aqui em Tarantino E aí? Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Mas eu não falo de bebê Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Mas eu não falo de bebê Eu vou morrer 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 Vou dar um abraço especial também A meu irmão Lupita Obrigado pelo carinho Meu amigo Meu irmão Carinho especial por você Bagaceira Beat Valeu, velho Bom rever vocês Obrigado pelo carinho Pela amizade de sempre Vocês sabem que a gente Não desbota nunca, né? Nós é nós Tamo junto Bom demais ver vocês Tamo junto, irmãos É nós Bora mania Bora mania Pra quem tá apaixonado Pode chamar de acidente Pode falar que eu não presto Pode espalhar pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal Mas depois cê me liga O que na cama Ninguém faz melhor Apaga o meu contato Da sua lista E sua verdade Sabe de vigor Quem sou eu O que sua boca Xinga o coração Chama de Deus Canta aí A raiva que cê quer Por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo Que nunca passou Eu sou o erro Que dá certo A raiva que cê quer Por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo Que nunca Arrocha e mexe Vê! E da noite FM Beijo! Tamo junto TV web regional Ao vivo Pra todo o Brasil E fala mal Mas depois cê me liga O que na cama Ninguém faz melhor Apaga o meu contato Da sua lista E sua verdade Saber e de cor Que sou eu O que sua boca Castiga o coração Que graça aqui A raiva que cê quer Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo Que nunca Passou Eu sou o erro Que dá certo Quer sentir ódio Mas só sente amor Tô em Tarantim, Bahia Maninho, a rocha Ninguém Trio da Ruana Aqui o sistema é fruto Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois lobos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha casa Pra ter uma hora De calmar Soar Eu percebo A cada visita Se não gosta de mim Cê gosta é da conquista Preparei Tão a dia aí Com sorriso Choro no rosto Cê vem aqui Minha costume é raro Bola meus pedaços Só quebra de novo Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não Pelo amor Preciso gostoso Agora quando eu fico nessa casa Com sorriso Choro no rosto Cê vem aqui Minha costume é raro Bola meus pedaços Só quebra de novo Eu preciso aprender A falar não Pelo amor Preservo gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois lobos Olha a gente em Tarantim De novo O que cê sente Quando cê pente Na minha cara Pra ter uma hora De calmar Soar Eu percebo A toda visita Se não gosta de mim Cê gosta é de pirita Quero ouvir Com sorriso Choro no rosto Cê vem aqui Minha costume é raro Bola meus pedaços Pra quebrar de novo De novo Eu preciso aprender A falar não Pelo amor 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 E aí? Ô mãe, que você me fez assim? Ô mãe Tril da Juana Aqui o sistema é público Se eu vou dormir tem mulher debaixo da cama Se eu vou pro banho tem mulher no meu chuveiro Elas estão invadindo os meus sonhos Batendo palma no portão de inteiro Tinha mulher dentro da minha geladeira Tinha mulher no porta-malas do meu carro Já vi mulher na casinha do meu cachorro Já vi mulher escondida no meu armário E aí? Eu tô ficando preocupado E a culpa é toda da minha mãe Que me tem lindo, gordinho Bonito e sacadinho E aí? Ô mãe Eu tô ficando preocupado Lindo, tesão, bonito e gostosão Ô mãe Eu não aguento mais essa perseguição Ô mãe Eu não aguento mais essa perseguição Eu não aguento mais essa perseguição Ô mãe Eu não aguento mais essa perseguição Eu não aguento mais esse tempo Eu não aguento mais essa perseguição Eu não aguento mais essa perseguição E vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu me falou que tu me quer também Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar E darante aí! Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você Tava as loucurinhas pra te enlouquecer Calma, vem! Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você Tava as loucurinhas pra te enlouquecer Essa é a banda E vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu me falou que tu me quer também Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Tava as loucurinhas pra te enlouquecer Calma, vem! Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você Tava as loucurinhas pra te enlouquecer Sistema Brudor Gostosinho! Calma, vem! Quem é fã de Zezo, dá um grito aí Zezo já chegou Zezo já tomou duas lapadas de cachaça de Tarantim, mano Prepare Eu sou fã de Zezo A estrada, Tril da Ronda vai completar 20 anos E eu não tive a oportunidade ainda de tocar em um evento junto com Zezo Hoje Eu estou realizado por estar tocando junto com ele E vou tentar conhecê-lo, Manil Porque eu sou fã de Zezo Manil, quando a cachaça é de verdade Quando o cara come água mesmo de verdade Tem que tocar Zezo, velho Nas nossas farras, quando toca Zezo é porque eu já tô já... Já tô maravilhado Abre que é sucesso, Manil, vai! Quem já teve um amor proibido, levanta a mão aí Se você está vivendo um relacionamento Eu aconselho não levantar a mão Porque traz coisas do passado, Manil E às vezes o passado mexe muito com o presente Mas passado é passado Né? Já foi Da agora pra frente Proibido amor Seu pai não quis deixar você sair comigo Proibido amor Seu pai pensa que sou um vagabundo Proibido amor Seu pai não quis deixar você sair comigo E trancou você no quarto Seu pai não quis deixar você sair com um vagabundo Faz o coraçãozinho em Tarantino Faz o coração Coraçãozinho pro lado e pro outro Daqui a pouquinho o coração vai manter Forte O coração vai chorar O César daqui a pouquinho vai arrochar Solta mais de canta aí Trabalho sim senhor É você que paga E pare por favor Eu tiro ela de casa Será que você nunca amou ninguém Na sua vida Faleu assim, companheira Então muda isso porque Não entende a sua filha Eu nunca revelei isso, Maninho Mas essa história aconteceu comigo Abre que é sucesso, vai Não é um tom não, Maninho É pra rochar Mas é costume eu arrochar Proibido amor Seu pai não quis deixar você sair comigo E trancou você no quarto Proibido amor Seu pai me zague, sou vagabundo marginal E não tem um trabalho Proibido amor Seu pai não quis deixar você sair comigo E trancou você no quarto Proibido amor Seu pai me zague, sou vagabundo marginal E não tem um trabalho Proibido amor Oh meu amor Oh meu bebê Proibido amor Oh meu amor Trabalhozinho Não te devo nada Minha roupa Tá arrepiado de emoção ou de frio? Pare por favor Não deixe ela na quadra Se tocar nela de novo Eu tirei ela de casa Será que você não ganhou ninguém Na sua vida? Então me diz por que não entende a sua filha Aleluia Meu prefeito Fábio Guzmão Venha cá no palco Eu quero lhe dar um abraço Aqui é você Venha Proibido amor Proibido amor Quem tá gostando faz barulho Aqui o sistema é bruto Aqui o sistema é... Ah, ele tá vindo ali, maninho Meu prefeito Fábio Guzmão Venha cá que eu quero lhe dar um abraço Lhe agradecer, meu irmão Senta aqui comigo no sofá E vamos começar É hora de abrir o jogo Eita, eu tô com medo de perder o show de amanhã, viu? Porque eu vou me embriagar aqui com o Zézio, maninho Amanhã vai ser uma ressaca dentro do ônibus, meu filho Daqui pra Medeiro Neto Zézio, prepara meu copo aí no teu camarim que eu tô chegando Às vezes! É hora de ver E aí, já? E aí, meu prefeito, o Fábio Guzmão chegou. O homem tá com o microfone, vai cantar uma música hoje. Vem cá, meu prefeito. Estourado. Bora, bora, bora. Eita, danado. Eu tenho mania, velho. Boa noite de novo. Primeiro lugar, boa noite, Tarantino. Obrigado pela presença de todos vocês. Eu tenho mania de chamar você de Niu. É maniu? Por que será isso? Maniu, maniu, maniu. Os três irmãos, todo mundo maniu. Obrigado, prefeito, pela confiança em nosso trabalho. Obrigado pelo carinho. Parabéns. Vamos aqui pra frente aqui que a gente tá. Ei! Sistema é bruto. Você tomou uma já, não? Tô tomando. Não tomei ainda a cachaça de Tarantino. Bota uma, mas não é lá. A de Tarantino eu não tomei ainda, por favor. Lupita, cadê? Bota aí duas. É. Três. Prepara aí. Bota uma pra Maurício também. Aqui. Meu prefeito, obrigado. Parabéns mais uma vez pela festa. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Gente, uma salva de palmas ao nosso prefeito, a toda a equipe da prefeitura. Aquela... Valeu. Aquela... Aquela luz lá no fundo, pode ligar, não? Eu também não gosto dela, não, mas... Desligou agora. Aí. Pro show é importante, mas pra agora é bom apagar. Aí. Ela cega, gente. Prefeito, obrigado, viu? Não, na verdade, eu que tenho que agradecer que Tarantino nunca viu isso que está acontecendo aqui ontem, antes de ontem. E outra coisa, muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho. Eu que agradeço. E pela sua presença de palco, velho. A gente vem com uma de Tarantino. Eu meti dança aqui o ano passado. E vai de novo. Não. E você falou que eu estava meio... Duro. E vem cá, você largou sua bunda aonde? Ah, mano. Depois que eu emagreci, foi a barriga e a bunda tudo junto. Eu não quero nem saber onde foi parar. Mas obrigado, viu, professor? Valeu, meu nego. Fica aqui com a gente que a gente vai encerrar o show com você aqui. Obrigado por tudo. Se quiser que o medo dança aqui, eu medo também. Vai, lógico, lógico. Inclusive, eu estou aqui com um grande amigo, amigo, que tem uma pretensão política. Certo. Em uma cidade vizinha aqui. Eu não vou falar nome, nem qual é a cidade, porque eu não sei se legalmente eu posso falar. Mas está aqui, do meu lado, Maurício. Muito obrigado por estar aqui do meu lado, viu? Muito obrigado. Meu prefeito encerra o show com você, viu? Vem cá. É. Se eu me encerrar o show com você... Aquele dia, eu pensei que você ia me chamar para uma cantiga. Vamos. Hoje, então, vamos. Calma, fica na sua. Mas a minha voz está afônica. De nada, não. Eu tenho andado muito e feito muitos eventos e eu queria ter pedido desculpa a vocês pela minha voz estar dessa forma. É muito show. Você está fazendo muito show, cantando demais. É aí a voz. Você está me sacaneando, né? Eu queria fazer... Não se preocupe com sua voz. Eu queria fazer show igual você faz. O importante é que o trabalho está firme aqui em Tarantino, meu prefeito. Agora, mete um monte de Zezé aí, porra. Maninho! Maninho! Abre que é sucesso. Se você souber cantar, lendo, você canta comigo. Não, você vai cantar, eu não. Não, se você souber. Eu não. Se você não souber, eu canto sozinho. Você é Zezé, eu sou o Luciano. É aí, cara. Eu gosto quando ela mistura putaria e piscina. Tá com lança na mente, fica logo soltinho. Vai tá malvadão, vou botar tudão. Vai tá malvadão, vou botar tudão. Gosto quando ela mistura putaria e piscina. Tá com lança na mente, fica logo soltinho. Vai tá malvadão, vou botar tudão. Vai tá malvadão. Agora, agora, agora. Eu adoro quando ela mete o louco. Eu adoro. Tira o pé, tira o pé do chão. O que eu adoro. Uspi,vania, tripo, te mete Uspi,vania Gostou, sim! Eu fico fraguinha Eu gosto quando ela mistura portaria e piscina Tá com lança na mente, fica logo soltinho Pai tá malvadão, vou botar tudão O pai tá malvadão Eu adoro quando um dela mete o outro Itaranti tira o pé do chão 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 Ô Nil! Ô Nil! Ô Nil! Ô Nil! O mundo eu não tô conseguindo ver ninguém. Isso é o que? Lotação máxima, meu prefeito. O sistema é bruto. E a gente bota pra lascar aqui. E eu nunca fiz uma segunda voz mais fácil. Você vai ter que viajar com a banda agora. Eu só falei um bolo e tarantim! Mais nada. Amanhã você vai pra Bedeiros Neto. Mete uma. Maninho, toca essa. Depois a gente vai fazer uma romântica aqui pra gente cantar com o prefeito. E depois pra gente encerrar o nosso show. Vai. E Zezo. Porque tá vindo Zezo aí. A minha voz tá muito afônica. Bora. Joga aí. Maninho! Vai. Bora, 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 bora. Vou mandar um refrão, não preciso de citrada. Vou mandar um refrão, não preciso de citrada. Proatão de uísque, no modo pitivo bravo. Proatão de uísque, no modo pitivo bravo. Uê! Busca a boa Nutella! Tigo pé do chão, 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 chão. TB咪 pé do chão, chão. A bora, bora... A bora, bora... Lá, bora, bora, bora. A bora, 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 bora. No過ịch-do chão, 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 chão. Síatorio, sim facts, chão. Crã! energi rim. Usa acredita... Somos danos láxio, lindos, Vou mandar um refrão Não preciso de cintar Vou mandar um refrão Cruadão de uísque no mar do Pitbull Cruadão de uísque no mar do Pitbull Os cabelos dela Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Você cantou agora, meu filho? Pitbull raivado Pitbull raivado Essa é a banda Rapaz, bota uma coisinha pra gente beber aqui, velho Tô de bico seco aqui, prefeito O que é isso? Diabo, a gente vai... A gente vai discursar, cantar Sem tomar nada Será possível? Quem gostou dos tril... Eu quase caí aqui, ó Cuidado, você não cai aí Quem gostou do show do tril da Juana faz barulho aí Isso aí é o quê? É o quê? É o quê? Meu prefeito, aí Já ia trazer um pouquinho... Que bebida é essa aqui? Aí é uísque É mais Red Bull do que com uísque, eu acho A caixada de Tarantia até agora eu não tomei, viu? Pegão, pega aqui, por favor Uísque Uísque com Red Bull Vai dar uma treme... Vai dar uma tremedeira do caralho amanhã Então bora tremer Bora, 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 bora Vem mamãe, vem pro seu papai Se já sejar, Luizinho vai te pegar Eu disse, vem mamãe Explode, Tarantir Tiro Isso aí é do chão Chá é do chão, Tarantir Quero ouvir, quero ouvir Vem mamãe, vem pro seu papai Tira aí Meu Deus vai te pegar Eu disse, vem mamãe Tira o pé do chão Sai do chão No chão, no chão, no chão, no chão, no chão Essa é a banda Agora, esse cabra aqui Baixa aí Já vai me enregaçar Baixa o dom Baixa o dom Baixa o dom Tu tá cantando tanto, bicho Tu tá tão rico Prefeito E já rasgou Roupa rasgada na loja É a mais barata Eu nunca mais Vou contar pra você É a mais barata É a mais barata, meu filho Vem mamãe Vem pro seu papai Se vacilar Luizinho Eu disse, vem mamãe E Tarantir Tira o pé do chão Sai Rua na chegou Suígui bem gostou Daí te encontrou Cê ninguém quer que tá bom demais Vou te mostrar como um rock faz Olha, vem a gente A Rua na chegou Suígui bem gostou Daí te encontrou Pega a Suígui bem que tá bom demais Vai até o sound, vai até o sound... Tira o pé do show! Vai na fuleiragem, vai na fuleiragem Vai na boleiragem Vai na boleiragem Vai na boleiragem Baixinho, aninho, baixinho Obrigado, gente, pelo carinho Mandar um abraço carinhoso Carreta Evolute Alô, meu parceiro Macarrão Família Carreta Evolute Tamo junto, beijo É nóis Polícia militar, obrigado pelo carinho Polícia civil, guarda municipal Segurança particular, obrigado a todos Toda a equipe da saúde, valeu Toda a equipe aqui de estrutura Do camarim, obrigado por receber tão bem O filho da Juana, valeu Quem é ditarante, levanta a mão, aê Quem é visitante, levanta a mão, aê Quem veio se sentiu abraçado e acolhido Festa linda na paz Parabéns a todos Eu quero fazer esse grito aqui em homenagem a Tarantim Aí Tarantim assim, ó Eu disse puta que pariu E Tarantim é barril Eu quero ouvir Mais uma vez Puta que pariu E Tarantim é barril Energia boa Energia boa pra Zezo Que vai daqui a pouco Arrebentar com os nossos corações Faz o coração pra Zezo Faz o coração pra Zezo Assim, ó Assim, ó Zezo, eu te amo Zezo, eu te amo Brigadinho Tarantim Chegou a hora da fuleiragem Chegou a hora em Tarantim de tirar a camisa Quem é homem, levanta a mão aí Quem é homem A mulher pra tirar a camisa é complicado, né, maninho? Mas homem que é homem, tira a camisa Se não tirar, eu não sei não Lógico Eu sou homem, eu vou tirar a minha também Aqui no sistema é bruto Deixa, deixa No três, maninho, no três É pra tirar a camisa, sai do chão Um, dois, dois E Tarantim Tira o pé do chão Obrigado, meu prefeito Fábio Guzmão Valeu, Tarantim Obrigado, Tarantim Obrigado, Tarantim Essa é a banda Trio da Juana Aqui o sistema é bruto Trio da Juana Trio da Juana Obrigado.